Hoje estamos aqui no Minecraft, mas numa nova addon de Naruto Sim galera, estamos numa nova addon de Naruto E hoje a gente vai fazer um Minecraft, mas Como funciona o Minecraft, mas A gente tem 10 minutos pra ficar o mais forte possível E depois vamos tirar um PVP Porque o pau vai torar O filho chora e a mãe não vai ver PAU VAI TORAR E é isso, e hoje eu tô com uma mega galera pra gente tá tirando esse PVP Insano, tá conhecendo essa addon Mas antes de começar o vídeo, já deixa seu like Que isso aí motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho Tô postando 3 vídeos por dia Meio dia, 4 horas da tarde, 7 horas da noite O download da addon tá aqui na descrição E bom galera, vocês estão preparados Pra perder pra mim hoje, véi? Não Não, não, vocês acham que vocês vão ganhar hoje, é? Uhum Ó, pensa pelo lado positivo É uma addon que eu não conheço Eu nunca joguei, então vocês tem muita chance de ganhar de mim Mas pensa pelo lado Negativo, bom Vocês vão jogar contra o Crazy Você está me desafiando, é? Ai galera, mas e aí Alguém aqui de vocês O Rhinos É a primeira vez que o Rhinos aparece aqui, mano O Rhinos faz os map, etc Rhinos, você sabe como funciona o Minecraft Mas, mano? Sim, mano Então, tá bom Já que todo mundo sabe Vocês vão ter 10 minutos Todo mundo vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível E vai pro Farms, galera 3, 2, 1 Tá valendo Tá valendo, tá valendo Ah, eu não sei como vai ser a addon Qualquer coisa a gente pode fazer tipo Não peguei capa Mas já? Não tava Aham Enderpeel Já sei Então, já sabemos em quem vamos focar hoje É, ainda não Já sabemos, galera Caraca, velho É, mas bom, galera Também, tipo, eu não conheço bem a addon O que a gente pode fazer? Se ficar muito difícil Filhagem é boa nessa addon Então, isso que eu ia falar Eu não sei Mas, então Se ficar muito difícil A gente pode Como eu posso dizer É, dar uns 12 minutinhos, né Pra Farms Beleza Vamos ver o que eu peguei aqui É, afiação Ah, boa Peguei, mano Peguei a melhor espada do jogo, mano Mentira Peguei a melhor espada do jogo A de Netherite, né? Uhum Meu Deus É É Na verdade, tem pilhagem Vale pilhagem? Tô ligada É, vale pilhagem, vale tudo, mano Você tá louco Eu acho que eu peguei também Tipar Você pegou também Nossa Vale Cara Vale tá tendo a imortalidade? Vale tudo, mano Vale tudo, mano Só, tipo Só não vale Ah, vamos colocar o limite? Bora É, hoje tem 5 pessoas Vamos colocar 5 caps, então Tipo, só pode usar 5 caps Pode ser No máximo Porque senão a pessoa pega 10, né Na moral, peguei a espada também Pegou? Normal, normal Mano, eu tô vendo aqui os craft Já até sei no que que eu vou focar e fazer, galera Muito difícil os craft Maluco Depende Depende do drop, tá ligado? Mas vamos ver agora Se é muito difícil Eu tô com azar aqui A única coisa que eu achei É que os bichos têm muita vida, mano É Eles têm muita vida É Eu percebi isso Que eles têm bastante vida Então Antes de ter um mod Vai ser meio complicadinho Eu tenho que ver também Se os mobs é forte Ah, eles não são tão fortes não, rapaziada Acho que tá até tranquilo de formar, mano Na verdade O carinha que me deu um tapa Eu não perdi nenhum coração É verdade Eu perdi dois, tá ligado? Mas foi bem tranquilo O ruim da minha espada É porque ela tem repulsão Aí eu bato no negócio E a gente tem que correr atrás É horrível Eu tenho que achar minha crafting table, véi Eu sou a pessoa Nossa, eu nem Não, eu peguei a espada de pilhagem Eu não peguei nenhum Peguei pilhagem, GG Eu vou voltar lá Onde eu abri as luck Eu vou pegar o machado Porque olha Eu peguei o machado Tá todo mundo de pilhagem, véi Aqui Eu não tô de pilhagem Oi Só pra te saber, mano Eu tô com 10 de capa e 39 da dourada Nossa Então, né Ainda bem que, né A gente já colocou aí 5 capa por pessoa Cara, eu quero ver se o Senju Tem um drop bom aqui dessa ala Porque normalmente o Senju É o que tem o melhor drop, mano Se o Senju tiver esse drop bom, mano Nossa, vai ser muito GG, véi Vamos ver Mas acho que vai ser um drop normal da Senju Deixa eu ver Foi um drop Nossa, o Senju tem um drop normal, véi Caraca, mano Algo me deu uma espada de pilhagem aí Mano Eu não Eu não tenho, véi Eu tenho uma pilhagem em 3, né Negocio Eu dou 10 maçãs douradas Eu troco Ah, eu bati no Itachi, véi O Itachi tem um drop bom, rapaziada Que a gente já derrotou o Itachi Acho que sim Vamos ver se ele vai ter um drop bom Nossa, mas ele Eita, ele é forte Tô no lobby, tô no lobby Quem quer trocar? Quem quer trocar a pilhagem? Cadê, cadê? Qual que é o primeiro modo que a gente tem que fazer? Ah, velho, é na crafting table É por escolha, né? Tá aí, ó Beleza Mano, o Itachi deve ter um drop muito bom, galera Porque ele é forte Mano, vocês é muito bocô, né, rapaziada? Nossa, minha porta vai bater, minha porta vai bater Bate minha porta Vocês é muito bocô, né, rapaziada? Porque vocês estão no Minecraft Masa Vocês deixam a armadura mesmo, jogada? Valeu aí quem deixou a armadura jogada Agora eu posso matar o Itachi Acho que foi eu Então, vocês deixam a armadura jogada, velho Pô, que que é isso? Mas já tem Ah, mas... Estamos sendo gente que é crazy Pode pegar Então, né, já que é assim, né, muito obrigado, velho Nossa, cara, eu acho que o difícil vai ser só fazer meu primeiro modo, mano Depois que eu fazer meu primeiro modo Eu vou farmar bem mais, tá ligado? Porque os bichos tem... O bicho, eles... Eles não são fortes, tá ligado? Mas eles têm bastante vida, mano Mas eles não são fortes Eles são ruins, né? É, tipo, eles não são fortes Eu acho que se a gente pegar um modo A gente já consegue matar mais fácil, né? Que vai ter força Sim Calma Ué Coisa, me deu uma espada com repulsão, né? É, que eu tinha, né? Ah, na moral, velho Que eu perdi Nossa Eu tinha perdido um negócio pro crafting, velho Bom, já tô com o meu primeiro modo Não sei se esteve de consolo pra vocês Nossa Eu tô com o meu primeiro modo Ah, agora vai ser o farm Eu buguei o bicho aqui no bloco, velho Tá GG pra matar ele Boa Cara, agora eu quero ver se eu mato mais rápido os bichos, velho Continuo dando 3 hit nos bichos, velho Nossa, não, é muito hit, velho Não, esse bicho aqui deve ser boss, velho Ele deve ser boss, não é possível Mano, ele era um mero Uchiha Nossa, um mero Uchiha Primeiro modo Ah, eu acho que eu lutei com esse Eu acho que eu lutei com esse também Nossa Ele é muito Ele tem muita vida, velho Nossa, mano Eu vou ver aqui se o Itachi também tem muita vida, velho Deve ter, mano Se um tiro tem, imagina o Itachi Então, é Mas o drop do Itachi deve ser Ah É, o drop do Itachi é melhor O drop do Itachi é bem melhor Bom, eu quero ver agora aqui mais crafting, velho Cara, é, o drop do Itachi vai me ajudar bastante, velho Mas, tipo, me ajuda muito o drop do Itachi Bem, eu quero ver aqui o que dá pra me fazer Eu já fiz o meu primeiro modo também, Crazy É? Se eu te falar que eu já fiz o meu segundo modo Alô Eita Fô louco O drop do Itachi é bom, se o Crazy já fez o segundo modo Então, eu já fiz o meu terceiro modo, rapaziada Ah, não O Itachi é o que tem a roupinha aqui Calma aí, velho Calma aí, né Eu quero ver O Itachi é o que tem a roupinha aqui É o Ninja que tem a roupinha preta e a... Tem uma bandana, né? Senju dá coisa boa Senju? É Claro, eu não sei Mas eu tô com... Mano, eu tô com o modo bom já, galera Ai Vamos ver agora se Senju dá coisa boa Mano, é sério, falta, tipo... Mas algumas coisas eu faço um modo muito OP, tá ligado? Nossa, eu vou muito É sério, tipo umas coisinhas, velho Deixa eu ver Cara, na moral que ele não tem o drop tão bom Cara, é o drop em Senju não é tão bom não Eu não sei qual que é melhor aqui, então Sei lá, eu fiz qualquer um Não sei Eu peguei pelo menos o melhor que o meu Ah, já até entendi o que Itachi dropa, cara Nossa, galera Legal Mano, eu gostei da Adon, velho Caraca, mano A Adon é muito massa, rapaziada Mano, massa, massa Galera, tipo, eu gosto de jogar Adon nova, tá ligado? Ainda mais Adon que eu não conheço, velho Porque, mano, é muito massa, velho Gostei da Adon, mano Só, tipo, a única coisa... Mano, os mob tem muita vida, velho Tipo, bota a vida nesse daqui que os mob tem, mano Tá, poxa Então eu tenho que achar aqui minha crafting table Cara, pilhagem é a melhor coisa, mano Que o Minecraft já criou, tá ligado, mano? Verdade, verdade Acho que o Minecraft já acertou em fazer pilhagem, velho Nossa, velho Minha vida... Claro, mano Pra pegar DNA... Pra pegar DNA Ryuga tem que matar os Ryuga? Quem que é Ryuga? Eu não sei Então... É, né? Ryuga... Os bichos são azul, tá ligado? Normal É o que mais tem p... Tá Então, eu já sou um outro Tsutsuki, velho Não, calma aí Mano, mentira Que eu já... Mano, 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 mano Mano, 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 mano Mentira Precisa do quê? Ai, mentira Eu já consigo pegar um Biakugan Biakugan? Eu tenho um Biakugan dourado Será que ele é bom? Já tem ele? Eu tenho um Biakugan dourado Eu mato os mob em um hit Ai, galera Meu Deus Eu vou, velho Mano, eu fico muito triste com uma notícia dessas, galera Mano, eu fico muito triste por vocês, mano Ah, já firmou o modo já, mano Qual modo você tá, meu, mano? Ah, eu tô com... Mangue aqui, ó, mano Ah, boa Não, você tá bem, pô Você tá muito bem, mano Cara, e rapaziada Falta dois minutos pro PVP ficar on, tá? Só pra falar pra vocês Dois minutos? Aham Se tiver muita gente latindo, galera Mano, eu peço desculpa aí Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Porque aqui atrás tem um cara que ele cria cachorro, mano E que eu tô gravando hoje e tá cedo Por isso que eu não gosto de gravar cedo, assim As cachorras ficam latindo, mano Acho que eles ficam acordados aí Ficam bagunçando Sei lá, mano Mas eles ficam latindo Eles ficam correndo atrás de moto Esse cachorro é meio maluco, velho Nossa! Eita, Prilu O que que explodiu aqui, mano? O quê? Um creeper Pode me bater Não, tá dizendo Nossa, eu vou fazer muito isso O que você ia fazer? Ah, um negócio aqui, mano Cara, eu troco chakra por cap Bora trocar, bora trocar Muito chakra Mas tem que ser muito, muito, muito chakra Não pode ser pouco Porque falta um minuto para o VP Ah, não, não, não Eu tenho disputado Eu troco cap por chakra, galera Você tá me copiando? Não Nossa, eu não tô achando os bichinhos azul Caraca, Gabi, sério Mano, é que tá faltando Véi, tá faltando uma coisa Só pra eu fazer o que eu quero, tá ligado? Nossa, tá faltando uma coisinha só, galera Na moral Tá, galera O VP vai ficar on em 40 segundos, véi Mas aí, vocês não querem dar um minutinho não, véi? Um minutinho a mais aí? Bora, bora Eu acho que pode Uns dois minutinhos a mais aí É, um minutinho só Acho que tá bom, hein Ah, não, não Ah, o louco, coelho Você manja mais Adam que nós O quê? A primeira vez que eu tô jogando Adam Como eu manjo? É a primeira vez que vocês estão jogando E é a primeira vez que eu tô jogando, ué Eu acho que tá justo Vem renegando aqui? Eu acho que não, cara Eu não vi renegando Mas eu não Eu tô puxando pelo caminho Que eu acho mais fácil, tá ligado? Errou Quase bati no Michael aqui, mano Pronto Ó Cara Então, né, rapaziada Então, né Então, né, rapaziada Aí, galera Eu queria falar não O PDP tá on, tá? Eu já tô caçando E é isso? Mano, quer dizer Eu fui na vinha aqui, hein Ah O meu modo tem um ponto negativo Sabia, galera? Uau Ele não tem O que que ele tá vindo aqui pra cima de mim? Quem ousa me bater e morreu em dois tapas? Quem ousa? Meu deusinho Ó, vamos ver o Jake E aí, Jake Tô dando aí? Não, você não acertou, por enquanto Como eu não acertou? Ah, mano É espada de fogo, velho Vou comer uma capa só pra tirar o fogo, mano Pronto É Tá fugindo aí, Jake? Calma, calma O efeito da minha capa já passou, já, mano Toma Eu tô dando aí? Mano O Suzano deve ter muita defesa, velho É sério O Rhinos tomou dois tapas Nossa O que? Ele é meu totem Pode reequipar seu modo? Reequipa seu modo aí Mano Pode, pode Reequipa aí, reequipa aí Eu vou até contra a espada, velho Eu vou com o... Calma, deixa eu ver aqui que eu vou Mano, eu vou com machadinho de seis de dano pra cima de vocês Eu acho que eu tô muito forte, mano Reequipou, reequipou? O que que é isso daqui? Ah, deixa eu equipar o modo aqui Aí, eu já vou te bater, vou te bater já Tá valendo? Vai Toma E aí, tô dando aí? Nossa O que é, Cris? Bora pro Rhinos aqui? Tô aqui, ó Ai Caraca, vocês tão fazendo filhinha pra eu matar geral? Vamos ali no lobby? Tá sem lobby? Vamos aí, vamos aí Mano, os caras, gente boa, fazendo filhinha, velho Pra eu derrotar, mano Como assim, velho? Mano, essa arada é massa Eu gostei da arada Ela é fácil e legal de jogar, velho Eu gostei Realmente Cara, que ela é massa, mano Cadê? Tá me seguindo aí? Eu tô aqui atrás Você já ficou pra trás, né? Taca ali, pau, mano Então ele é? É Dois Três E valendo Vamos ver Caraca, o cara tá pulando É, você também dá um daninho legal É, ele também Você dá um daninho razoavelmente bom Nossa, mas e se come? Ah, comeu o cap, eu vou comer também, mano Só o bocó Beleza Ah, o efeito da cap Mano, é só cinco segundos Já vai passar, então Pera, passa o efeito, eu acho Nossa, que Caraca, mano Você não tá tomando dano Meu Deus Você não tá tomando dano Olha isso Puxei Ah, tu, que eu tomo Mano, seu modo tem regen, né? Tem regen Tá explicado Seu modo tem regen Calma aí, deixa eu ver Calma, não vou usar nem essa Tem, tem regen Então é isso Vai, vai, vai Regen três Ah, mano Então era melhor ter ficado com esse modo, né, mano Eu evoluí de bobo Não, mas também é forte o teu modo Você acha que eu vou modar dano? Mano Não foi Não O teu modo dá muito dano Cadê você, Gabi? Hã? Cadê a Gabi? Falta só você, Gabi Eu? É Vixe Passa a cor Eu que sou o Zoro E você que se perde? Eu vi a Gabi por aí, hein? Só falta você, Gabi Volta eu? Aham Os caras fez espininha Eu não uso Prometo Eu não tenho cap, velho Eu não vou usar, eu não vou usar, não Eu te dropo até as maçãs douradas normal Eu tenho 29 Então não dá, eu tô com duas maçãs douradas Eu te dropo, eu te dropo Cadê você? Só que eu tô com o mesmo modo que você Tá com o mesmo modo que eu? Ah, interessante Tá Tá legal, legal Esse negócio dá quanto de dano aí? Eu tô usando de fogo não, pra não usar cap Dá 8 de dano O seu tem fogo? Não Então beleza, dá pra gente tirar um PVP legal 8 de dano, né? Pronto, aqui 8 de dano, vai A sua dá quanto? 8 também 8 de dano Aham Vamos? Fazendo aí Então vamos 1, 2, 3 e valendo Beleza Nossa Você levou minha armadura Nossa Levou minha armadura Agora eu vou ter que fazer isso Ah, vai dar PP Não dá Ah Não Eu vou rir, vou rir, não dá Você levou minha armadura Caraca Eu tava com o mesmo modo que você Armadura, pô Faz diferença Você levou meu totem Não, você tava com o Didyma, né? Não, então Você quebrou minha armadura no meio do PVP Olha aqui, ó Eu fiquei sem nada A armadura dá, tipo Dá muita diferença Só que eu fui bonzinho Sabe por quê? Porque a minha espada dava 14 de dano E a minha machada dava 10 Aí eu fui sem Vamos ver se com o meu machado eu consegui ganhar Sem a armadura Mas eu acho que não Bora Ó, vai Um, dois Eu tô com menos duas hotbar, mas vamos Não, regenera aí Tira o modo e coloca de novo Reequipa o modo Pode tirar? Aham Beleza Cara, mano Você conseguiu levar pela armadura, velho Pela armadura Vai Um, dois Três E vai Eu acho que não dá Sem a armadura Nossa, não, não dá Não, não dá Não, eu vou levar aí Três tapas Três tapas Cara, mano Olha a diferença Deixa eu ver Reequipa seu modo Reequipa seu modo Reequipa Repreta sua espadinha aí Repreta sua espadinha Olha aqui Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Doze tapas Sua armadura Tancou doze tapas Ó, ó Se liga Ó, bate em mim Você vai ver Eu vou em três tapas Eu vou em três tapas Eu vou em três tapas Armadura Você vê, ó Meu Deus Você quer armadura Um Dois Três Falei Mano, sua armadura Tanca doze tapas Car... Mano Tá puxa Tá puxa Tá puxa Caraca Caraca, Gabi Sua armadura Tancou doze tapas Você tem noção disso? Ah, mano Não tem que me der o fogo Não, não Mas, ó Gabi Sabe uma coisa boa, Gabi? Foi Que eu percebi? Foi a primeira vez que você ganhou Minecraft Maza aqui, véi Pois é, né? Caraca Mano Primeira vez que a Gabi ganhou Minecraft Maza Eu perdi Eu tô bobo, mano Ela tanca doze tapas E eu tanco três Olha aqui Olha aqui O que? A primeira vez que eu consegui fazer alguma coisa Que eu consegui Que era fitar alguma coisa boa, né? Porque eu nunca consigo Ah, foi pra você ver Mas eu tô feliz Eu fiz três kills, mano Fiz três kills Pra mim já é uma vitória, mano Foi a pessoa que mais fez kills Mano 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 Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho Tô postando três vídeos por dia O download da Ano tá aqui na descrição Passa lá, manada Muito top O canal de todos os participantes vai estar no comentário fixado também Tamo junto Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui rapazadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau